Por você Quantas loucuras fiz por você A ponto de esquecer de mim Pra viver A minha vida por você Nem sequer pergunta como estou Faz de conta que você nunca me amou Amor Dói demais lembrar De tudo que eu fiz por mais Como não chorar se você me deu motivos Pra sonhar Nunca pense com maldade Porque sua felicidade Sempre foi a minha Tenho a vida pra recomeçar Vem o tempo pra me ensinar A caminhar sozinho Dói demais lembrar De tudo que eu fiz por mais Como não chorar Como não chorar se você me deu motivos Pra sonhar Pra sonhar Não chorar Não chorar se você me deu motivos Pra sonhar Não chorar se você me deu motivos A caminhar Não chorar se você me deu motivos A caminhar Não chorar se você me deu motivos Não chorar se você make Não chorar se você me deu motivos Não chorar se você me deu motivos